Música Vai tentar subir aqui Fala aí Qual a chance de dar certo? De 0 a 2 Mas foi fácil Faltam tirar o skate do chão e pra frente Mano, só faltou subir Aí o seu é de moto O skate não está aprendendo ainda Já melhorou? Quer tentar? Não vai tentar O que? Vai casar com isso Quer tentar? Ah, não sei Vou estragar o tênis Eu te dormi É o mesmo número? Aham Aham Oi Já quase ficou Eu consigo descer Ali? Mas subir eu não consigo não Subir é difícil Achei que era mais fácil Vai lá Desce lá que eu vou gravar o seu descendo Meu, que banco limpo Nossa Rafael, Dilma O que? Rafael, Dilma Por que Dilma? H de Henrique É porque é Rafael, Dilma É Dilma, né? Pior Então vai Ah, descer aí Eu desci também Ó Vai lá então Descer agora é do maior Daqui? É Você desce daqui de bike? Do maior? Você desce, Camila? Desce Então vai que eu vou ver você então Você vai descer daí? Não tem espaço de remar direito É, uma remada só Coloca o pé aí Nossa, o senhor Eu ia dar tão ruim Eu falei assim, ó Será? Eu não consegui nem no outro Eu ia pular Depois do skate Nossa Esse cara tá ali Ah, achei que era mais difícil, mano É fácil Será? Vai, mano Será? Vai Então tá Olha nós caindo de volta Cai, eu gravo, gente Ah, o cara Olha, eu gravo Dele? Nada Você quer que caia, né? Você tá torcendo pra cair Eu falei pra ele Você tá torcendo pra cair Ixi, Mari É o destino, hein? Será? Você tá doido Eu vou dar merda, né? Não Você quer ir atrás Ah? Oh, vai cair Só ergue assim É igual o de lá Aí, ó Foi fácil Pode? De motocross? Isso aqui que atrapalha, né? É muito estreito É estreito Tá tudo quebrado É, os caras quebrou tudo Desossou Quanto vai andar aqui? Eu tenho que relaxar até aqui Fácil Bike é mais parecido com a moto Pelo menos, né? Ah, tem um... Chegou a ser estreitinho Tem um guidão Tá as duas de bike? Aham Nossa, agora eu cheguei, hein? Não vai Isso aqui nem deixa pro outro dia Quer descer lá? Será? Tenta Vou tentar Não, vou tentar Então Não, a Luana desceu, né? Vamos lá, Camila Vamos ver ele descer lá Será? Será? A gente depois merece um açaí, né? Isso aí é sono Não, mano Isso que dá Fica até quatro horas da manhã no PC Mentira No PC não No WhatsApp Eu vou dormir Meia noite e meia E acordo e saio pra estudar Será? Será? Quer ver? Vamos pro lado de carro Que os caras estão usando aí Vai Vai Quero ver você, Rafinha Ó Deixa eu ver Ah, de cima eu consigo ver Daqui de baixo não Pera aí Não é não Não? Não Aqui é um pouco maior Esse aqui é Esse aqui, ó Não, aqui é um noze Tá, aqui é o teu Eu vou fazer Eu vou fazer uma marcação Pra não esquecer O cara marca na lixa Faz um risco assim Faz a letrinha Será? Será? Que não vai dar nada hoje Também Ó, a primeira vez que eu desci Ficou um cara me segurando Pra eu perder o medo É? Vai lá Vou segurar você aqui também Você segura? Eu seguro Você grava? Grava Não, daí eu desço Então vai Desço uma segurando A outra eu já desço Então vai Você fica ali assim, ó Nossa, donação Vai descer? Ah, eu desço, mano Aí que vai dar bom É, mãe e profissional É, mãe e profissional Olha o horizonte Que a foto vai ficar legal Tá, mãe? Será? Ai Ah, mãe Rodrigo Júnior O coração não rola, mãe O máximo O máximo que aconteceu O que aconteceu O povo Dos chãos? Ah, não Mas a Luana foi meio tonta, né Ela foi pra trás É, tem que fazer o cara lá Explica Você põe o homem pra frente É mais medo Nossa, eu sou muito profissional Você viu? Quase meteu na câmera Desculpa Tô pesado Se eu cair um rolo Vai ser um rolo Ia ser legal Será? Mas não vou torcer pra isso Vai que senão os cara te arrebentam Mano, isso aqui é igual o nosso Então você vai rampar duplo ou triplo Isso, aham Ou você vai pra aí Ou você nem vai pra aí Então você vai, vai Bora Vai que senão vão querer te espancar aqui Quer do sol? Não Também Vai por causa disso E você tá aí Fogando, morgando Eu tô aqui Vai Nossa, tá quase indo Rafa, tá quase Oi Não é nem cirula, parça Não é nem cirula Dá mesmo Olha daqui de cima Assim Life bar É É